Por isso essa noite vamos deixar rolar Sair pela cidade, fazer o que tiver vontade Então vem, pra festa começar Aperta o start sem ter hora pra acabar Então vem, chega perto Sinto o coração tomar conta sem parar Então vem, pra festa começar Aperta o start sem ter hora pra acabar Então vem, chega perto Sinto o coração tomar conta sem parar Quem é esse cara que quando ele chega meu coração dispara Olhos dos meus olhos despertou minha tara Quase fico louca se ele não me repara Menino para! Todo aventureiro, moleque safado só pode ser brasileiro Swingando desse jeito vai ser o primeiro Soindo pra mim, esticando todo faceiro Bem ligeiro, e era que eu prometi pra mim Que não ia me deixar levar assim Caí nos encantos desse malandrinho Mas se eles chegarem junto eu vou até o fim Moleque brasileiro, vai ser o primeiro Moleque brasileiro, pode chegar sem medo Moleque brasileiro, vai ser o primeiro Moleque brasileiro, veja seu corpo inteiro Eu vou repetir meu bem, eu não sou obrigada a nada O que eu faço do meu jeito, eu faço o que eu quero E não me importa a sua opinião Eu vou repetir meu bem, se você quiser curtir o bem Só não tente me parar, essa noite eu vou dançar Tem que pedir com jeitinho, tem que chegar com carinho Tem que ser bom menino, eu sei o que essa pessoa ainda só me conquistou Sou dona da minha vida, eu não te devo nada Sou dona da minha vida, eu não sou obrigada Sou dona da minha vida, eu não te devo nada Sou dona da minha vida, eu não sou obrigada Achei o cara mais perfeito desse mundo Bolei, vou garantir em questão de segundos Perdeu, tem a visão que existe, mas esse já é meu Esse aqui é meu Achei, pensei que nunca ia ver na vida Agora peguei, agora tá na minha e eu na dele tirei Tô a razão de elas tão com inveja que eu sei Oh, hoje eu me dei bem Parça, tamo junto nem em canas Que a vibe dos moleque aqui é outra Você, você, você é meu melhor amigo Seja pra cantar, seja pra dançar Sempre é você que tá aqui comigo Meu melhor amigo Se for pra não causar eu nem vou Eu nem vou, eu nem vou Se for pra ninguém notar eu nem vou Eu nem vou, eu nem vou Se for pra não causar eu nem vou Eu nem vou, eu nem vou Se é pra ninguém notar eu nem vou Eu nem vou Olha meu Deus, que coisa bonita É tanta perfeição que irrita Não adianta se incomodar Se tu não quer então Quem mandou chamar? Ela que manda é livre, ela brinca Chama pra dançar, é pra bar na ginga Não adianta se incomodar Quem mandou chamar? Quem mandou chamar? Quem mandou chamar? A vista que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa a certa O amor não vem com estrela na testa A vista que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, deixa a certa O amor não vem com estrela na testa E jamais que eu vou te deixar Você é o amigo que eu posso contar Brigas e intrigas às vezes acontece Fica de mal comigo e fala Vê se me esquece Eu não vou te esquecer Isso é impossível Jamais vou me esquecer Do meu melhor amigo Quando eu precisei Você estava lá Quando me viraram as costas Você veio me abraçar Por isso eu te amo Amigo e irmão Com você eu enfrento Qualquer decisão Eu tô gostando de um menino aí Com ele Mas será que o leque aguenta Tanta qualidade assim no metro e sessenta Talvez já tenha tido outros lanços por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho bem aqui Me chama Que eu broto aí em meia hora Me chama A sorte tá batendo na tua porta Eu vou te lá Obrigado.